E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu... Eu tenho depressão incapacitante. Por que que eu faço essas piadas, véi? Não faz o menor sentido. Mas enfim, antes de começar a história de hoje, eu tenho alguns breves avisos pra dar aqui pra vocês. O primeiro deles é o meu server no Discord, que foi pras cucuias, caso você não tenha percebido. E muita gente chega me perguntando, ô cara, por que que tu excluiu o teu server no Discord? Por que que tu fez isso e tal? E tudo que eu respondo é altas treta, e eu vou responder aqui, mano, é altas treta. É tanta coisa pra explicar que eu acho que nem vale o tempo aqui. E caso eu fosse explicar, ah, iria tomar um tempo incrível. E outro aviso aqui é que provavelmente esse é o último vídeo que eu faço falando de webnamoro. Por que? Porque é sério, Free Fire nem é mais sinônimo de corno. Se você pesquisar corno no YouTube, provavelmente você vai achar meu canal. Porque é sério, essa é minha fama na internet, eu sou um corno. E muitas vezes que eu conto essas histórias, também eu me preocupo com o que que as pessoas vão pensar de mim, tá ligado? Eu até hoje imagino qual é a imagem que a comunidade tem de mim, tá ligado? Porque é a história do cara sendo covarde, é a história do cara se cagando pra dar um beijo na boca de uma menina. Basicamente, eu acho que a comunidade tem a imagem de mim como um otaku, furry, virjão, otário, solitário. Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. E tudo bem ter essa imagem, porque eu mesmo me construí assim, então por mim tá ótimo. Mas enfim, fora esses avisos, mano... Fora esses avisos, mano, vamos direto aqui pra história que... Eu acho que essa história, basicamente, vocês vão gostar bastante, porque... Ah, eu me ferro um pouquinho, mano, então vamos lá. Bom, basicamente, caso você tenha chegado de paraquedos aqui e não saiba o que tá acontecendo, eu era o cara que webnamorava. Eu fui aquele cara que fez diversos vídeos falando de webnamoro, defendendo e depois criticando. Mas enfim, eu webnamorava e você não tá aqui pra saber o quanto eu era feliz com o meu webnamoro, nem nada do tipo, né? Você quer saber como Townsville, toda colorida, virou Gotham City, suja e fedorenta, tá ligado? Essa foi uma bela referência, diga-se de passagem. Mas enfim, essa vai ser a história de como todo o meu webnamoro acabou, então vamos começar aqui. Pra ser bem rápido mesmo, o nosso webnamoro era aquele tipo de webnamoro de anime, tá ligado? Vários sonhos, vamos se encontrar. Aquele tipo de coisa que você tem a impressão que tá dando tudo certo demais e você sabe que no final vai dar errado, porque tudo na minha vida dá errado. Desculpa por isso, mano. Mas enfim, teve um dia específico que... Ah, cara, esse dia me traumatizou. Bom, era um dia normal, eu dormia a tarde inteira como sempre, eu tava no PC fazendo algumas coisas de otário, talvez em alguma cal no Discord, ou talvez assistindo algum hentai, provavelmente. Mas eu recebi uma ligação no meu telefone. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Bom, mas rapidamente, contextualizando vocês, o que aconteceu nessa ligação em específico? Número 1, eu fui ameaçado. Número 2, eu fui rebaixado. Número 3, eu tive minha privacidade completamente invadida por pessoas que eu nem sequer conhecia. E número 4, ameaçaram colocar a fucking polícia atrás de mim. Eu não tô nem zoando. Então, eu quase fui preso por causa de um web namoro, tá ligado? Você fala, cara, você é o Adam TV agora? Você tava com uma garota de 12 anos? Não, cara. Não, eu tinha 17, ela tinha 15, então tava tudo bem e tal. Mas, basicamente, tudo isso aconteceu nessa cara. Eu fui ameaçado, rebaixado, tive minha privacidade invadida. E o pai dela falou mais ou menos isso aqui, ó. Se você soltar minha filha agora, isso acaba aqui. Não vou procurar você. Não vou perceber você. Mas se não fizer isso, vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar. Tá bom, ele não falou necessariamente isso, mas... Eles literalmente queriam pôr a polícia atrás de mim. Literalmente, então. Então, tudo isso ocorreu nessa cara e... Mano, sem mentira. Mas essa foi uma das situações mais tensas da minha vida inteira. Foi incrivelmente tenso. Vocês não têm noção, tá ligado? Bom, e no final dessa ligação, o pai dela falou uma frase que... Até hoje eu tenho um pouquinho de trauma disso. Ele falou mais ou menos assim... Nunca mais entre em contato com a minha filha. A gente vai acompanhar o seu canal. Eu fiquei tipo... Caraca, mano. Eles vão acompanhar o meu canal. O que que meu canal tem a ver com toda essa situação? Tipo... Tudo bem. Tudo bem. Ok. E até hoje eu fico pensando... Será que eles acompanham o meu canal? E... Será que eles estão assistindo isso? E bom, se vocês estiverem assistindo isso... Eu gostaria de pedir desculpa por nada. Porque eu literalmente não cometi nenhum crime. Encerrando essa ligação, eu tava tremendo. Minhas mãos estavam literalmente tremendo. Eu não conseguia pensar em nada. Então eu liguei pro meu amigo, Kirito. Falando... Sai fora o WhatsApp. Caraca. Falando pro meu amigo. Cara, bom. Ferrou. Ferrou basicamente. Ferrou muito. E ele me falou... Bom, cara. Então vai aqui pra gente num restaurante pra gente se acalmar e tal. E beleza. Eu fiz isso porque eu literalmente precisava de um pouco de calma. Sem mentira. Eu tirei o chip do meu celular porque eu pensei que qualquer hora a SWAT ia me rastrear e quebrar todas as paredes da minha maldita casa. E descer de helicóptero pelo telhado e me prender, me jogar numa prisão em Guantanamo. Porque basicamente eu sou um pouco exagerado. Então eu literalmente pensei que isso poderia ter uma pequena chance de acontecer. De eu ser arremessado em uma prisão soviética, talvez. Mas enfim, basicamente eu fiquei traumatizado por uma semana pensando que eu ia ser preso a qualquer momento. Então sim, basicamente é isso. Eu consegui me recuperar. Não totalmente. Não totalmente. Porque eu acho que é válido você ficar um pouquinho traumatizado quando você tem sua privacidade totalmente invadida. Quando você é rebaixado. E quando você é ameaçado. Então eu acho que é válido eu ter um pouquinho de trauma ainda. Eu acho que é ainda bem válido. E basicamente esse é o meu trauma de webnamoro. E é por isso que eu vi eu falando pra vocês. Cuidado, mano. Cuidado se vocês vão webnamorar e esse tipo de coisa. Porque eu não quero que isso aconteça com vocês que aconteceu comigo, tá ligado? Eu não quero esse trauma pra vida de vocês. Porque acredite em mim, não é bom. Não é bom você ter sua privacidade invadida. Não é bom você ser rebaixado e ameaçado. Então é mais ou menos por isso que eu tô trazendo essa história pra vocês. Pra manter vocês alertados quanto a isso. E, mano, basicamente... É por isso que eu tenho trauma de webnamoro. E é por isso que talvez eu nunca mais vou entrar em uma relação à distância pelo resto da minha vida. Por quê? Porque visto que esse era meu primeiro relacionamento à distância e eu já tive todo esse trauma, bom... Eu acho que é compreensível que eu não queira mais dizer esse tipo de coisa pra minha vida. E você pode falar, cara, mas a culpa foi sua de você não ter avisado os pais dela e esse tipo de coisa. Concordo, concordo com essa afirmação. Só que eu acho que foi um pouquinho demais me ameaçarem por eu literalmente não ter feito nada demais. Mas tudo bem, tudo bem. Por mim tá ótimo. E, cara, basicamente se você me perguntar por que eu não webnamoro mais, essa é a minha resposta pra tudo. Eu tenho literalmente trauma, entendeu? Então, desculpa. Mas, enfim, basicamente essa é toda a história. Eu espero que eu não tome um processo depois que eu largar esse vídeo. Eu realmente espero que não. Bom, mas e se você me perguntar... Você ainda manteve contato com ela, Wolf? Você ainda fala com ela... Ah, é claro que eu iria manter contato com ela pra eu ser arremessado em uma prisão em Guantanamo. Mas, enfim, mano... Eu espero que você tenha dado algumas risadas com essa história. Ou, sei lá, sentindo pena de mim. Eu não sei, tanto faz. Mas eu acho que pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que eu não seja processado após eu largar esse vídeo. Mas é isso, mano. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o like aí que me dá um suporte bacana pra eu continuar fazendo vídeo e tal. Compartilha também aí pros seus amigos, se tu quiser. E é isso. Deixa um comentário aí falando o que você achou de toda essa história. Então, até o próximo vídeo. Um beijo, eu fui, até mais. Tchau, tchau.